Foi calado, silenciado, e isso é muito importante, isso aqui que está acontecendo hoje. Tem gente que acha que o mundo está perdido, tem gente que acha que não vai aguentar mais, o que eu acho é que o mundo está ficando mais honesto, sabe? Essa manifestação, por exemplo, de quem não tem a orientação sexual que é dita da maioria, que eu nem acredito nisso, e não é de hoje, e não é de hoje, que eu não acredito, né? Eu já disse algumas vezes no rádio, paguei um preço alto quando eu falei que o mundo é gay. Porque se você for buscar na origem da humanidade, o que é que a gente conhece mais antigo, se não Grécia e Roma? É isso, Alpesquêla? E quem não se lembra daquelas saunas da Roma antiga? Que eu só conheço através dos livros e dos filmes. E eram os caras do Senado, os top of mind. Ah, era um vale tudo. Então, a minha vivência, os meus entas de idade, a minha experiência profissional, tudo isso me faz crer que a pessoa que tem orientação sexual e a assume, é uma pessoa leve, boa de serviço, boa de tratar mamãe e papai quando eles se envelhecem, boa de ser leal com os amigos. Eu tenho medo dos rostidos, sempre tive, sabe? Porque isso é problemático, é tenso. Então, deixa a turma se mostrar, viver. O mundo cabe todo mundo, gente. O mundo cabe todo mundo. Tem gente que ama ir à parada gay. Tem gente que anda aí à quadrilha, ao forró, à festa.